E aí gurizada, chegando aqui no provável último vídeo da série, só se acontecer alguma coisa que eu não me lembro, mas muito improvável. Eu gostei muito de trazer essa série pro canal, mas muito mesmo. Eu tinha esquecido, tipo assim, Dead Space 2 pra mim já era o melhor da série, tá? E como eu falei no início, não que os outros eu não goste, o 1 é uma... Nenhum deles tá tankando dois espetos agora. Galerinha, vai ser infinito? Deixa eu pegar os itens, pô. Ah, isso aqui é infinito. Vou pegar os itens e vazar. Já peguei aqui. Mas como eu tava tentando falar antes desses arrombadinhos me interromper, Dead Space 1 é muito bom. É um espetáculo, ainda mais o... tudo que ele criou sendo o primeiro. O 3 é um puta jogo de ação, bom. O pessoal pode falar, pô, mas perdeu a essência dos primeiros. Concordo que ele deu uma escapada da base dos primeiros. Mas ele é um jogo de ação melhor que a maioria dos jogos de ação ainda, sabe? É um baita de um jogo. E como eu comentei também fazendo... como eu comentei, é uma frase muito ruim. Mas poder fazer a campanha dele em co-op com um amigo é uma coisa bem bacana. Pra um jogo que tem uma história profunda, assim, sabe? Geralmente, jogo que tem co-op, as missões são meio... Hum... meio fracas, sabe? Que ódio. Esse, o Xingo, foi com vontade. Um abraço, seus arrombados. O que é isso? Tá vivo? Tá, se fodam aí. Não vou ficar indo até aí. Baita furada. Só perco bala. O que é isso? Só perco bala e não recebo de volta. Deixa eu ver o que eu tenho no meu inventário. Tá foda, hein? Tá foda. Ainda soltei isso aqui. Espera um pouco. Registro de áudio. Vamos ouvir. Oh, lembra esse cara que ia fazer a festa? É, então, os supressores que deixavam todo mundo demente não... Não funcionaram, não. Essa parte aqui vai ser punk. Ou não, né? É, amigão. Felizmente, essa arma aqui é OP demais pra ti. Vamos lá. Cara, aquela parte lá em cima lembra até trajeto de chefe pra, sei lá, pro Dead Space 2. Nas DLCs dele. Eles apelaram bem na dificuldade. O caminho até o chefe é ridículo de tanto inimigo que tinha. Nesse daqui, os andares superiores eram muito mais difíceis que esse andar aqui com esse tanque aí. Boa. Sacanagem, hein? Gastei uma bala que não serve de porra nenhuma. E dos lados nada. Oh, tinha. Não. Nada. Mano, esse cenário aqui é extremamente Dead Space 3. Em um nível absurdo. Opa, olha aqui um texto. Fazia tempo que a gente não encontrava texto, né? Aparentemente, o chefão, o líder aí do negócio, mandou pro Tidman que tava decepcionado com esse negócio deles evacuarem. Deve ser um líder fanático da igreja. Da igreja do jogo, obviamente, tá, galera? O que é isso? Eu tenho que ir. O meu supervisor está escutando para a guarda de segurança. Vamos vender aqui, isso aqui também, isso aqui também. Agora é o seguinte, agora a gente vai se armar para a guerra. É isso. Aqui é guerra agora. Talvez isso aqui eu não precise de tanto, talvez não tantas vidas também. Eu não tenho certeza se esse aqui é o último mercadinho, mas na dúvida. Vamos usar tudo o que a gente tem agora no canhão linear. Para deixar ele o mais OP possível. Filha da mãe, eu não tenho acesso. Uma capacidade boa. Recarregar. Vou não recarregar, é mais negócio, hein? Show de bola. Estamos completos agora. 110 fucking balas da plasma cutter. Essa portinha deve iniciar o capítulo 14, não? Acredito que sim. Porque eu só lembro de... Eu não lembro de muita coisa, para falar a verdade. Mas eu lembro de mais um acontecimento que tem que rolar. E a finaleira mesmo. A boss fight final. Eu estou tentando lembrar o que tem no meio disso tudo. Se liguem galera. Esse é o marker original. O primeiro que eles acharam, eu acredito. Ou ele construiu esse. Eu posso ter falado uma bosta gigante galera. Ignore. Olha ali todos os... Olha ali todos os... Convergences at hand. Os caras não dão o braço a torcer. Não. Os caras não dão o braço a torcer. Mas eles estão se reunindo, eu posso estar... De novo que eu posso estar errado. Como tudo que eu falei até agora. Mas eles estão meio que virando um Hive Mind. Igual no outro. Eu. Hive Mind. O que é que é isso? Isso foi feito. Isaac, você tem que nos carregar. Que make us whole o que? Vamos embora Isaac Mete o pé Opa, munição Muito bom É, eu lembrava exatamente disso aqui Pra quem tem aflição Isso aqui vai ser uma maravilha agora Ué Ah, aqui ó Estou na dúvida agora Estou na dúvida se essa Nicole, poxa Se ela está ajudando ele, se não está ajudando Se é o Marker, se não é o Marker Ó Isso aqui eu mato ele, viu galera Se eu errar Para Isaac, demônio Quer morrer, cara? É agora Foi Foi Que aflição, velho Agora está decorando o alfabeto Aí, está com o cara de quem usou o Sharingan agora Kakashi Nicole Onde você está? Olha aí Vamos embora Isaac Capítulo 14 Mais conhecido como Finaleira E aí É boa Não Fica aí, amigão Não me enche o saco Vai Fica aí, ô sua barata Dos infernos Boa 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 Que isso Um abraço Áudio Áudio Quero ouvir Você sabe Você sabe o que? Você não pode me dizer o que eu posso E não posso fazer No meu próprio Meu pai Estava correndo Este lugar Antes de você Estava correndo Estava correndo Estava correndo Estou na dúvida. Devia ter morrido na primeira, hein? Não vai ter mais inimigo? O que é isso? Boa. Morre. Boa. Fica aí. Está mandando a gente ir para lá. Ah, tá, tá, tá. Já entendi. Vou deixar esse item aqui para trás. Não, aqui salvar o quê? Fim de jogo a gente não salva, a gente corre. Valeu. Cara, eu gostaria de dar mais uma... Mais uma destruída no... Atrás de mim, é óbvio. Ah, esse aqui. Vamos. Fazendo favor aí. Se não for fit demais essa porcaria desse elevador abrir. Tá. 92 balas ainda de plasma cutter. Tá nice. O que é aquilo? Não. Fica aí enquanto eu lido com aquelas merdas ali na frente. Não, 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 não Sai, 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 sai Tá Peraí Peraí Para todo mundo aí Deixa eu pegar meus itens aqui numa boa Esse daqui, ó Que merda Toma Dá uma lança aí Alguém dá uma lança, pelo amor de Deus Isso Pega munição Alguém dá uma lança Boa, sem cabeça, fica aí, vai Não me enche o pulhão Ainda me deu uma porrada Tá O que que tu vai fazer sem os braços agora? Ainda te enfio mais um na cara Vambora Let's fly Tem que ir pra onde? Pra lá Obviamente eu tô Cagando Pra inimigo no caminho Acho que eu matei, hein? Matei, boa Vamos entender agora isso aqui Passamos um Vamos passar por cima Passar por baixo Nossa senhora Boa Importante a gente pegar isso daqui Vamos desativar aqui Liberou 28 balas 28 balas, hein? Tem que ter mais um mercado Pelo amor de Deus Ah, não posso lutar contra isso Vou fazer Ficar tranquilo Ficar tranquilo aqui Que eu tô Tô no meu caminho Não tenho Um nó de energia Cagada Se tiver aqui um mercadinho Eu compro e volto Eu tenho um nó de energia Boa Esse jogo é jogo Esse jogo aqui Jogo é jogo É ótimo Quer dizer O bicho é bondoso Só isso Só isso? Eu gastei um nó de energia Nisso? Tá, carrega Vou pra lá De arrependido Aí o jogo me sacaneou O que a gente tem no inventário? Não, não Se ele me dê Um semicondutor Eu ainda vou encontrar Um mercadinho Não faria sentido nenhum Ah, tá Esse sim Tá com cara de final, hein? Vamos lá agora Vamos vender O que a gente tem pra vender Boa Nódulo Nódulo Eu não vou comprar mais Tá Esses nó de energia aqui Pra comprar munição Que é só o que a gente precisa Tá Quando não der mais pra comprar munição Eu não compro mais munição Vamos lá Boa Agora vamos comprar vida Não deixou mais Agora vamos botar isso aqui pra dentro Isso aqui pra dentro Isso aqui pra dentro Porque não tem Porque não tem porque eu guardar mais nada aqui Vamos comprar agora vida Isso aqui E tá bom Não tem mais o que eu fazer 200 tiros É isso Vou te encontrar lá Pode contar comigo Mas antes eu vou salvar A gente vai dar aquele último save Vambora Capítulo 15 não Tô fora Ai que porrada Que isso? Lugar errado Era pra lá Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Porra Tô jogando muito mal Vamos acalmar Vamos acalmar Vamos acalmar um pouquinho Vocês deixam? Porra É óbvio Baratão? Fica aí E ninguém quer papo contigo não Filha da mãe Me deu uma catarrada Ai Vambora Fica aí Não vai cuspir mais em mim não Eu não ia te matar Mas tu merece Pega Pega tudo Ah Nossa Uhul Vambora Vambora Não temos tempo pra perder aqui não Aí ó Fodam-se vocês Texto Não Texto Agora não Pelo amor de Deus Porra Como é que eu leio esse texto em paz agora? Aqui pode Vamos ler o texto Capítulo 15 A última esperança de Tidman Para qualquer um que encontra Há pessoas mesmo que Tá aqui ó galera Eu vou baixar isso daqui Eu espero que Ah meu Deus Espero que vocês consigam ler com essa tremedeira Até engasguei aqui com a saliva Deixa eu salvar Lá no final galera Obviamente eu não matei todo mundo Quer ver o que eu tenho de item? Tá pra caramba ainda Não matei todo mundo Porque aquele regenerado Diferente Diferente Do Do Regenerado Ah tá de brincadeira Diferente do regenerado Do Dead Space 1 Esse eu não consigo finalizar Será que que eu venho aqui? Pra nada Isso aqui é pra me enganar Olha aí Carregar a vida Carregar tudo A pesquisa Nesse marker É worth Every place We just lost Nossa Seu lixo Eu não vou deixar você Tragar tudo isso O Tidman Espetacular Esse Isaac é um espetáculo Boa Boa Aqui não tem perdão não Coitado o cara só caiu um sossego manu Agora Agora Time To die O que? O que? Tchau, tchau, tchau Boa Vai E desista Isaac o que Aqui a gente não desiste não Aqui a... Nossa Aqui a gente trabalha, Nicole Aumenta a vida Cara Boa Sai, 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 sai Isso Boa Boa Isso Porque eu tava sem vida já Uh É Acho que deu errado pro marker, hein Boa O cara claramente já tá com aquele Aquela sensação de pelo menos acabou o sofrimento, sabe Foi tudo pro saco Agora dane-se Tururu, velho Obviamente eu já falei que ia ter Dead Space 3, né Então Isso tira um pouco do desespero no final Você é completo, bárbado Foi esse o seu grande plano? Me derrubar e morre? Eu não sei o que eu falo sobre as ideias, lembra? Sim, aqui é outro Eu estou caindo por cima do rosto para você Agora move seu ars Monstra 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 essa Ellie Vamos embora, porra Espetacular Vamos, Isaac Caralho Bota essa botinha aí para voar Falta de gravidade Aê, porra Vamos lá Cuidado com as predas Com as predas Para a gente não morrer Opa Uuuhuuu Chega aí Boa Isaac, pegando a minha mão Eu estou tentando Eu estou tentando Eu estou tentando Não 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 Dá aquela descansada Esticar as pernas Tomar um banho quente Vocês lembram no final do Dead Space 1 Quando ele olha pro lado e vê a Nicole? Olha a referência aí agora Dele olhando pro lado assustado Muito boa a música Mas tem um problema Eu não sei se essa música é da Copyright Então eu tirei Música espetacular Bom galerinha Não, 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 não Isso, tá bom A música continuou, porra Galera, eu agradeço muito A todo mundo que acompanhou Essa série aqui é espetacular Um dos meus jogos preferidos de todos os tempos A franquia Dead Space é uma das minhas franquias favoritas E esse daqui Um pouco acima do 1 e do 3 pra mim Tá bom? Espero que todos vocês tenham gostado Não esqueçam de comentar aqui embaixo Tenham gostados É ótimo Espero que todos vocês tenham gostado Não esqueçam de comentar aqui embaixo Alguma série que vocês curtiriam que eu jogasse Tá bom? A minha ideia Depois desse Dead Space 2 Eu ia trazer o Dead Space 3 Esse Dead Space 2, ele deve estar terminando Porque eu gravei isso aqui Pra vocês terem uma ideia No dia 20 de janeiro Ele deve estar terminando lá pro dia 30 Ou perto do dia 30 de janeiro Tá bom? E o Dead Space 3 vai estar começando O Dead Space 3 vão ter uns Pelo que eu calculei Uns 16 vídeos Tá? Contando com a DLC Que é o final verdadeiro do jogo Então talvez emende direto No Elden Ring Tá? Se não emendar direto Eu vou tentar trazer algum Dark Souls em live Mas eu não sei nem se vai terminar Vai ser só um Um jogar mesmo pra se divertir Até a chegada do Elden Ring De novo, muito obrigado pra quem assistiu Agradeço muito a força de vocês A média de visualização da série do Dead Space Foi muito boa comparada com outras Tá bom? Então me deixou muito feliz Muito obrigado a todos vocês E até a próxima série Tchau 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 Tchau